A invasão já começou. Escuta os canais de emergência. Precisamos saber o que está acontecendo em terra firme. Atenção todas as unidades. Buenas gurizada. Eu sou o Fabinho do canal Team Nerd. E seja bem-vindo a mais um capítulo de Ratchet & Clank. E vamos lá então, continuando com a aventura. E já vai deixando logo o like no vídeo aí. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal. Então aproveita e se inscreva rapidinho. E vamos embora. Destrua as naves de transporte. Então vamos lá. Para aquele lado. Ela está ao contrário isso aqui. Aquela já era. Outra. Sou eu. Onde que está? Ali. Aquela já era. Onde que ela está? A última. A profunda. Onde que ela está? Por aqui não. Onde? Ali. Essa era a última delas. Valeu pessoal. Você não perdeu todas as naves de transporte. Mas ainda falta aquela nave de guerra. A donde? A armadura dos robôs de guerra é feita de liga de rarinha. A donde? Se a gente lançar um robô de guerra contra a nave com bastante velocidade. Acho que ele furaria o casco. Que legal. E como faremos isso? Seu pacote de armas inclui um superima. Vou reprogramar o software para isolar a armadura dos robôs de guerra. E pronto. Agora você pode pegar robôs de guerra com o superima. Tá bem? Vamos tentar. Segura o triângulo. Superima ativa. Beleza. Então vamos achar os robôs agora. Aqui. A nave de guerra? Ela é dois? Fogo! É isso aí. Muito bem, Ratched. Vamos lá. Vamos catando uns robôzinhos. Vamos juntando a galera. Vamos juntar a galera aí para fazer a festa. Robôs de guerra. Hora de ir para casa. Verdade. Vamos lá. Lá está na lisona. Se prepara. Não adianta atirar que não faz nada. Vamos lá. Soltar. Robôs de guerra, caminho. Vai lá. Não sei o que está fazendo. O que está funcionando. Impressionante. A minha persistência derrotará esses robôs de guerra. A onda que tem mais... Vamos procurar. Ali tem mais. Oxa. Vamos juntar a galera de novo. Vamos lá. Podemos pegar mais alguns. Temos que passar mais uma vez. Depois, cara. Mais estresse. Lançar robôs de guerra. Nave de guerra batida. Conseguimos. Boa. Seja lá quem for. Já era. Uma explosão. Cheguei, galera. Cheguei na parada. De nada, galera. De nada. E agora o Capitão Quark ficou sem saída, né? É, não teve o que fazer na frente dos outros aí, né? Você vê que o jogo que você está jogando ali é o Capitão Quark que está contando, na verdade, a história. Você deu a mão e agora o cara quer o braço inteiro. E o que aconteceu isso aqui? O Capitão Quark não aceitou bem ter o seu plano arruinado por um Lombax e seu amigo roubou. Então enviou os mercenários clargianos para acabar com eles. Eixe. Ele não atou a bomba. Ei, cuidado! O Lomba... É dó-osa, cara! Acho uma rota para a Sala dos Heróis. E lembrando sempre aí do visual incrível desse jogo, olha só! Coisa muito da hora. Eu estou esperando muito que esteja em outro jogo desse tipo aqui, que vai ser incrível. Vamos lá, então. Mais parafusos? O que faz mais bonita, cara? O que faz mais bonita, cara? Que tal atualizar a piromática? O que faz mais bonita? Que tal atualizar a piromática? Que tal atualizar a piromática? Então... Tambor de prótons, né? Essa aqui é muito bom. Muito boa. Muito bom. Beleza. Beleza. Quatro. Beleza. Piromática agora? Beleza. Vamos ver como é que ficou o tomor de prótons aqui embaixo. Essa arma vai ser bem útil. Granada... Vamos dar uns tiros. Não, aqui é piromática. Vamos ler. Mais... Raritânia aqui. É sempre bom explorar o logal. O logal. Logal. O lugar. Logal, essa foi boa. Vamos pegar mais aqui. Não, aqui não é mais. Piromática, então. Eu acabo de comprar um desses pra mim. Eu garanto a eficácia do produto. Beleza. Beleza, então. Vamos testar nossas novas armas. Aí, já dá pra testar aqui. Olha ali. Essa aqui é muito boa. Essa arma aqui. Olha ali. Olha ali, cachorrada. Olha ali. Ataca fogo. Aqui tem uma passagem que agora não é o momento mais pra frente. Eu tenho só mais... Espera um pouco aqui. Vamos usar a granada, então. Ali. Vamos fazer a festa. Sai daí. Sai daí, cachorro de lata. Sai daí, cara. Caramba. Você não morre, meu insistente. Olha um cara ali dirigindo ali. Opa. Infecção de saco. Olha o cara ali dando um derrambo, ó. Ah. Joguei longe. Aqui. Desça daí. Desça. Olha. Quase. Sai. Uh. Olha a minha vida, caramba. Você não quer ir pro saco, não, né? Tá louco. Ixi. Deveu um tiro lá da frente. Ah, não acredito de novo, ó. Isso é chato, cara. Sai daí, cachorro. Não tem carne aqui pra vocês. Ah, meu Deus. Ah, os caras lá da frente que me mataram. Aqui. Vamos usar isso aqui que é mais interessante. Vocês estão atirando uma pessoa errada. Sai daí, grandão. Você não é tão forte assim, né? Você não é tão forte assim, né? Mas energia. Legal. Legal. Ae, Roger. Você já chegou na casa do Al? Ainda não. Quase lá. Quase lá. Cara, vocês não tão vendo que eu tô pegando o parafuso? Eu tô pegando. Ai, gente. Isso é um de saco. Hum, golpe fatal. Cara, eu vou ir pro ferro. Já. Já, já, já. Sossegue pra eu te acertar. Eu tô pegando o controle. Ah, droga. Vamos de volta. E aí. E aí? Venha, 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 venha. Você não vai ter a mesma chance, não. Venha, Buzaca, sorte. Bom, galera, então é isso aí. Vou ficar por aqui com essa parte aqui do Hatchet & Clank. E nos vemos nos próximos vídeos. Fui. Eu sou o Clank. Esse é o Hatchet. Bem, amigo da Cora, também é amigo meu. Ela e eu temos um romance meio que vai, não vai e nem... Música... 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 O que é isso?